Música Já imaginou fazer um piquenique ou tomar chimarrão com a família na beira do rio Itacoaranchim? Isso parece impensável hoje em dia, mas no passado, tomar banho no rio era uma prática comum. Um projeto do Comitê de Revitalização do Itacoaranchim pretende tornar esta realidade possível. Para Zuleika, professora de Química Industrial, algumas ações podem transformar o Itacoaranchim em 10 anos. Na verdade, cada cidadão deve se preocupar em não jogar o seu lixo no rio, ter consciência de que existe disposição adequada para os resíduos sólidos, o nosso lixo de todos os dias, que a Prefeitura tem a coleta seletiva, fazer corretamente essa coleta seletiva, não colocar o seu lixo no rio. Segundo lugar, fazer obras de saneamento na sua casa que separe a água da chuva do esgoto, de forma que conduza o seu esgoto ou para a rede de tratamento de esgoto, que a Corsã está implantando e aumentando esse atendimento à comunidade, ou então as fossas sépticas que a população que não está ainda atingida pelo tratamento de esgoto pode fazer. Fazendo esses cuidados, nós teremos em um prazo de 10 anos o rio recuperado. Além do mau odor, o atual estado do rio Itacoaranchim pode causar sérias doenças. No estado atual, quando nós encontramos crianças tomando banho no rio, e para uma criança é difícil dizer num dia de calor que ele não pode tomar banho no rio, quando se vê, nós encontramos seguido criança tomando banho, ele pode pegar doenças graves, doenças de origem bacteriana, porque o rio está com uma grave contaminação por bactérias. Em segundo lugar, nós temos o mau odor que infesta praticamente toda a zona urbana do rio Itacoaranchim, se percebe nas suas margens esse cheiro. E aqueles que moram próximo ao Itacoaranchim também têm um problema de mosquitos em excesso. Então, são problemas que a comunidade tem e que podem ser resolvidos no momento em que se recuperar esse nosso rio. A partir de 2015, serão realizadas ações de desassoreamento e limpeza do rio, além do trabalho de conscientização ambiental. Música 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 Música